Oi meus amores! E aí, como é que vocês estão, minhas lindas? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag bem legal, que o nome da tag é Closet E eu ainda não tenho um closet, na verdade ele está em construção, que é o meu mini closet Ele é bem pequenininho, mas eu tô arrumando ele e em breve vai ter vários vídeos de decoração De como montar um closet com pouco dinheiro, porque na verdade aqui o orçamento é bem baixo Mas eu acho que vai ficar tudo bem lindinho, bem bonitinho, eu acho que vocês vão gostar no final, tá? A primeira pergunta, qual é o item mais antigo do seu closet ou guarda-roupa, né? O item mais antigo, gente, mais antigo, é até meio cafona, né? A gente nem usa hoje em dia Mas ele é antigo, tem uma explicação do porquê São duas blusinhas que eram da minha mãe e eu guardo com o maior carinho Às vezes eu até uso assim pra sentir, sabe? Era dela, sabe essa coisa assim? Então as duas blusas mais antigas que eu tenho é essa daqui Tá vendo? É bem escroto esse negócio Mas assim, eu uso dentro de casa quando eu tô com muita saudade e tal Tem um motivo, né? Tem um sentido Então ela é assim com essas aplicações aqui que foram... Foi ela mesma que aplicou, que fez essa decoraçãozinha na blusa Então é mais especial ainda E tem essa outra aqui que ela já até arrebentou a decoração, ó Ela é assim de amarrar e ela até arrebentou o negócio que minha mãe colocou aqui Só ficaram duas florzinhas, mas aqui tinha um monte de paradinha com brilho Mas eu uso sempre dentro de casa quando eu tô com muita, muita saudade Aí eu uso pra matar um pouquinho da saudade Segunda perguntinha, qual o item mais novo? O item mais novo é esse vestidinho aqui Que veio de uma loja que eu não sei de qual loja que é, gente Assim, essas lojas da China Um ponto negativo que eu vejo neles É que algumas das lojas não botam o nome da marca dentro do coisa E às vezes como demora muito tempo pra chegar Você esquece de qual loja é com a roupa Você lembra que você escolheu aquela roupa, mas você não lembra de qual loja que foi E esse vestido é isso Eu ainda não sei de qual loja, ainda não descobri de qual loja que veio Mas ele é assim, ó Marronzinho, com rosa, com verde Ele é bem bonitinho, ótimo pra esse verãozão que vai vir aí Que, nossa, já tá calor demais aqui no Rio de Janeiro Hoje mesmo tá muito quente E esse vestidinho vai ser ótimo Atrás ele é trançadinho com essas fitas de cetim E a única coisa ruim dele é que ele tá muito comprido em mim Aí eu vou ver se... Eu tô tesoura Qual o item mais caro? Esse foi um pouco fácil Fácil, assim, foi fácil porque meu guarda-roupa só tem roupa barata Porque eu não sou de gastar dinheiro com roupa Na verdade eu não sou de gastar dinheiro com nada, gente Com nada, com nada, com nada Eu sou muito econômica Eu procuro comprar tudo o mais barato possível Eu sou até mão de vaca às vezes Um pouco, meu namorado que fala isso Mas, assim, os itens mais caros que eu tenho no meu guarda-roupa São os dois vestidos que eu ganhei da Penash Eu fiquei em dúvida de qual que era o mais caro Né? Porque a Penash, ela tem roupas, assim, muito bonitas Roupas chiques, roupas de tipo boutique Então, elas são mais caras, né? São mais caras do que as minhas roupas normais Então, os meus dois vestidos de lá são os que eu tenho que é mais caro, né? Esse daqui que foi uns 200 e pouco, quase 300 reais, olha Ele é assim, que é o que eu usei no meu encontrinho Tem essa renda linda Ele é lindo, 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 gente Esse vestido é lindo Veste super bem E, tipo assim, é o caro que não sai caro, né? Porque é o caro que sai barato, digamos assim Pelo que ele fica no corpo Ele é lindo Ele se sustenta bem os seios Eu tenho um certo problema de usar roupa sem sutiã E esses vestidos da Penash eu uso tranquilamente sem sutiã Que, sabe? É como se eu estivesse com sutiã Eles são maravilhosos Então, tem esse daqui Que é o que eu mostrei pra vocês que eu usei no meu encontrinho E tem esse outro aqui Que eu vou até mostrar ele nos meus preferidos Mas eu já vou mostrar ele aqui também Dos mais caros Das roupas mais caras Mas eu ainda não usei E eu tô louca pra usar Tipo, porque ele é muito lindo, muito lindo, muito lindo Muito lindo Eu amo esse vestido Amo, amo É a minha roupa preferida É esse vestido rosa aqui, ó Ele tem essa renda aqui Assim, maravilhosa Que fica no pescoço E ele é rosa assim Rodadinho E atrás ele é Essa telinha Segunda pele Ele é lindo, gente Sou apaixonada por esse vestido Então as minhas peças mais caras são essas Qual foi o seu item mais acessível? Esse é um pouco difícil Porque, como eu falei Eu tenho muita coisa baratinha Muita coisa, muita, muita coisa baratinha E eu não sabia qual era o item mais baratinho E eu falei Não, vou pegar um que seja barato E que todo mundo sabe onde encontrar Que é essa sainha aqui Da Forever Eu lembro que eu paguei ela Trinta reais Trinta reais nela E essa sainha tá quase saindo Andando sozinha, sabe? Porque eu uso muito, 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 muito Eu adoro essa sainha Então eu acho que foi um dos itens mais acessíveis E que eu mais usei Que eu mais uso Que eu mais estudo, entendeu? Então foi essa sainha aqui Quinta pergunta Qual foi o seu maior negócio? Gente, eu juro que eu fiquei pensando muito Qual foi o meu maior negócio E procurei, procurei, procurei E eu não achei Não é que eu não achei, sabe? Eu achei, mas eu Não sei se foi o meu maior negócio Mas eu acho que foi uma boa compra Que foi essa saia florida aqui Por quê? Eu tava louca numa saia florida Eu queria uma saia florida Que eu gostasse nessa estampinha E eu fui na C&A E ela tava 60 reais Aí eu falei Ah, tá Vou comprar porque eu quero muito E depois eu passo aqui e compro Aí eu fui na Riachuelo Tinha uma meio parecida E também tava nesse valor De 50, 60 reais Aí eu falei Tá, depois eu vou ver qual é Que eu mais gosto e eu compro Aí eu tava indo lá Na minha caixa postal Ah, pra quem quiser, né Que muitas meninas perguntam A gente, como que eu mando O presentinho pra você e tal Eu vou deixar o link Da caixa postal aqui embaixo Mas sempre fica lá no blog O endereço da caixa postal Então quem quiser mandar algo É só mandar pela caixa postal Tá, cartinha Eu amo ler cartinhas E aí voltando ao assunto Eu tava indo na minha caixa postal Que eu não passei aqui Naquele calçadão de Teresópolis Sabe? Quem é daqui de Caxias sabe E tava essa sainha lá E adivinha o preço? Foi 30 reais 30, 30 reais Eu fiquei de cara E eu comprei na hora Eu comprei ela em uma blusinha de 20 Mas eu achei ela muito, muito linda Porque, o maior negócio por isso Porque eu queria muito Uma saia florida E eu encontrei pela metade do preço Entendeu? Então ela é ótima Que dá pra você usar com várias blusinhas De várias cores E eu amei Qual foi o maior desperdício? Sem dúvidas Foi essa sandália aqui Ela tá até suja aqui E fica guardada Que eu quase não uso ela Ela é linda Ela é branca Com brilhinhos Ela tem um salto dourado Ela é linda, linda, linda Da Jamel Mas ela é super desconfortável Eu comprei ela pra ir no... Na formatura do meu cunhado Da Eduardo E fui o ó, gente Ainda bem que eu fui de carro E voltei de carro E lá eu fiquei sentada Porque dói muito o pé De você ficar em pé muito tempo O que ela tem de bonita Ela tem de desconfortável Então eu só uso ela Quando a gente vai pra algum lugar Que eu vou de carro E eu vou ficar sentada E tal E quando eu quero usar Muito, muito, muito Ela Então ela é assim E eu dou nota 5 pra ela 5 pela beleza Só Porque o conforto diz tudo, né? E a sétima e última perguntinha É... Mostre seus itens favoritos Um item favorito Eu quero... Entendeu? É uma roupa que eu uso pra quase tudo Então, sem dúvida É uma das minhas preferidas E um vestido que não poderia ficar fora disso Que eu amo de paixão, gente Eu recebi ele tem muito tempo da Chuy's E eu uso ele muito, 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 muito Vocês já devem ter me visto várias vezes com ele E eu amo porque eu acho ele lindo E acho confortável Que é esse daqui Eu vou botar fotinha pra vocês Porque não dá pra ver como ele é tão bonito assim E eu já usei ele diversas vezes Com blazer, sem blazer Com jaqueta, sem jaqueta Ele purinho Ai, gente, ele é lindo E eu amo de paixão Então foi essa a tag Eu espero que vocês tenham gostado De saber um pouquinho mais Do que tem dentro do meu guarda-roupa Eu vou ficando por aqui Um... Mega beijo a todas Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Aqui embaixo tem um botão É só clicar E se inscrever no meu canal Clicar em gostei Também pra ajudar na divulgação do vídeo Compartilhar com as amigas E é isso Eu vou ficando por aqui Mega beijo a todas Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye, bye